Para o que você está fazendo agora para assistir essa história. Este homem agrediu a mulher na porta da casa do sogro. Quando o sogro e os cunhados viram a agressão, saíram correndo e partiram para cima desse rapaz. Ele foi morto na porta da casa do sogro, depois das agressões que sofreu do sogro e dos cunhados. O nome dele é Hitler. 25 anos, Hitler descobriu que estava sendo traído. E aí, quando ele foi conversar com a companheira, perdeu a cabeça e agrediu a moça. A mulher correu para pedir ajuda na casa dos pais. Hitler foi atrás, mas foi impedido de continuar as agressões pela família da jovem. Só que um deles puxou uma faca, puxou um facão. Os autores do crime seriam o sogro e dois cunhados. A reportagem chegou agora, eu coloco no ar para você. Balança, é ao vivo, é balanço geral. Vamos lá. A mãe do rapaz morto chegou a ouvir os gritos durante a briga e correu para a rua. Eu encontrei com algumas pessoas que já vinham de lá. Ele tem um apelido de pé, né? O Hans tem um apelido de pé. Aí eu peguei e falei assim, ô gente, fala para mim que não é meu pé, fala para mim que não é. Aí o menino pegou e falou assim, ô Jo, é o Hans. Hans Hitler Santos, de 25 anos, foi assassinado na porta da casa dos sogros, na mesma rua onde a família dele mora. O rapaz foi atingido com golpes de facão e faca. Segundo a polícia, desferidos pelo pai e por pelo menos um dos irmãos da mulher dele. Eu não sei como que um coração tem coragem de dar tanto golpe. A confusão que terminou com a morte de Hans começou na residência onde ele e a mulher moravam. O rapaz teria agredido a companheira após descobrir uma suposta traição. A jovem teria vindo para a casa dos pais para escapar da fúria de Hans. E o rapaz veio atrás para cobrar satisfações. Mas os parentes da moça saíram em defesa dela. Segundo testemunhas, ele chegou até na casa dos assassinos para conversar com uma, até então, esposa dele. Só que ele estava muito alterado. Segundo testemunhas, ele tentou agredi-la de novo. Foi onde ele recebeu um golpe de capacete na cabeça. E logo após o golpe de capacete foram desferidos vários golpes. Após o crime, o pai e um dos irmãos da mulher de Hans fugiram. Outro irmão dela foi conduzido para a delegacia, mas negou que tenha participado das agressões. A PM informou que Hans tinha passagens por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Os parentes dele querem ver os assassinos na cadeia. Justiça. Só isso. Justiça.